Pai, pelo poder do Teu amor, Senhor, nós estamos vivos. Pelo poder da Tua graça, Senhor. Nós fomos alcançados, Deus. E hoje, Senhor, nós queremos aqui na Tua presença, Senhor. Ainda com isso. Dizer o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Dizer o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Dizer o quanto nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti. Dizer o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Dizer o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Dizer o quanto nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Dizer o quanto nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Dizer o quanto nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Tu dará em mim, a vida em mim E me derrubará, me derrubará Minha mente em teu querer Deus te assinei Deus te amou, tu dará em mim Tu dará em mim Teu amor me coube Atrás de mim Ao teu amor estar Desperde em ti Cristo voou no mar Nas asas do estrel Contigo voarei No poder do teu amor Junto a ti Meu amor me coube Atrás de mim Ao teu amor estar Espere em ti Cristo voou no ar Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do teu amor Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do teu amor Amém Aleluia As asas do Espírito Contigo voarei Nos faz o barabora, Deus Aleluia, Jesus Santo e eu te abençoe Santo e eu te abençoe Nos faz o barabora, Deus Amém Amém